LB Divulgações O Moral de Cajibá, Bahia Irmão, há quanto tempo que você está sofrendo E ainda tem gente dizendo Que essa prova não tem fim Irmão, não dê ouvido a voz do inimigo Saiba que Deus é contigo Ele sempre esteve as mãos Levanta a cabeça, não desista, siga em frente Derrota não é coisa de crente Você nasceu, foi pra vencer Deixou que essa saque nasceu Irmão, querido Deus te livra do perigo E te faz o campeão Quem me perderá? O que Deus vai fazer na tua vida? Quem me perderá? Quem te viu por baixo vai te ver por cima Quem me perderá? Deus te te levanta e te coloca de pé E vai mostrar pro mundo o que contigo é Porque Ele vai te abençoar Quem me perderá? Quem me perderá? O que Deus vai fazer na tua vida? Quem me perderá? Quem te deu por baixo vai te ver por cima Quem me perderá? Que Deus te levanta e te coloca de pé Pra mostrar pro mundo o que contigo é Porque Ele vai te abençoar Quem me perderá? Quem me perderá? As mãozinhas todo mundo lá em cima Irmão, após o tempo que você está sabendo E ainda tem gente dizendo Que essa prova não tem fim Irmão, não dê ouvido a voz do inimigo Saiba que Deus é contigo Ele sempre estende as mãos É porque a cabeça não desista, siga em frente Derrota não, é coisa de crente Você nasceu, foi pra vencer Esculpe essas lágrimas, meu irmão querido Deus te livra do perigo E te faz o campeão Quem me perderá? O que Deus vai fazer na tua vida? Quem me perderá? Quem te deu por baixo vai te ver por cima Quem me perderá? Quem me perderá? Que é Deus que te levou Quem te põe de pé E vai mostrar pro mundo o que contigo é Porque Ele vai te abençoar Quem me perderá? 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 Mostra pro mundo o que contigo é Porque Ele vai te abençoar Quem me perderá? Quem me perderá? Oh, aleluia! Levante a mão pro céu, levante a mão pro céu Que é a profeta, conta a mão, levanta a mão Vem meu temporal Vem meu temporal Vem meu dia mal Mas Deus me faz assim Quero subir a rocha Ele cuida bem de mim Guarda a minha entrada Guarda a minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não espalhará Por hoje um dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro, homem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descança Ele é o guarda de Israel Rei da terra e ele também do mundo do céu Vem meu Deus Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro, homem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descança Ele é o guarda de Israel Rei da terra e ele também do mundo do céu Vem meu dia mal Mas Deus me faz assim Vem sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda a minha entrada Guarda a minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não espalhará Por hoje um dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Eu socorro, homem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descança Ele é o guarda de Israel Rei da terra e ele também do mundo do céu Vem meu Deus Vem meu Deus Vem meu Deus Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Glória para os montes Seto olhando para os montes Encontro ele também do mundo do céu E da terra e ele também do mundo do céu Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus a minha salvação Meu lugar seguro, minha proteção, mundo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, mundo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, mundo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, mundo poderoso, Deus a minha salvação. Música As pônias que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite e minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Logo a mim E refrigera minha alma Restitui O tempo que roubado sou Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite e minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Laval-me E refrigera minha alma Restitui Eu sinto teu vento sonhar Eu sinto teu vento sonhar Eu sinto teu vento sonhar O coração perdido Teu alta E uma, dois, eu te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Se você deseja, então cante a ele De dentro De dentro Transforme o meu ser Transforme tudo que é nosso Espírito Santo Vem transformar os nossos corações Aqui estamos Vibrados, abertos Estou Coração Entido em teu falta Uma, dois, eu te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Vem me transforme o meu ser Vem me transformar Vem me transformar De dentro pra fora Transforme tudo, tudo, tudo que é meu De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro Vem me transforme o meu ser De dentro pra cá Vigedo, transforma, transforma o meu ser Vigedo, transforma, transforma, transforma Todo o meu ser, todo o meu ser de grande Vigedo, transforma, vigedo, transforma Transforma o meu ser, Senhor, tudo, tudo De dentro pra fora, de dentro pra fora Nos formos, tudo o meu ser Nós te pedimos, Senhor, venha nos transformar De dentro pra fora, de dentro pra fora De dentro pra fora, venha nos transformar Venha nos transformar De dentro pra fora, de dentro pra fora, Senhor Venha nos transformar Liberta-me de mim, Senhor Precisamos mais de ti Venha nos transformar Venha nos transformar Venha nos transformar Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Sei que não Estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha nos transformar Venha nos transformar Venha em meu favor E cumpra em mim Eu quero Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Tua voz me encoraja Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Não vai se abrir Sei que não Estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Eu quero Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível 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 Amém. 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 Amém.